A gente volta agora com o Isael Espínola, que tem informações pra gente agora a respeito de eventos, viu gente? Hoje é sexta-feira, né? Vai chegando o final de semana, tem uma programação aí de eventos na cidade e o Isael Espínola traz pra gente informações, inclusive, de eventos aí ao lado da locomotiva Maria Fumaça. Isael, bom dia! Oi Ana, bom dia, bom dia a todos novamente. Pois é, como você mesmo disse, eu estou aqui na esplanada da ferroviária, né? Da NOB, porque hoje, a partir das 19 horas, tem atração musical aqui no prédio com o artista Nando Costa, músico aqui de Três Lagoas. Bom, e também, é claro, a exposição da Maria Fumaça, né? Essa locomotiva que é do ano de 1920, Ana. Ela veio da Inglaterra e ajudou aí no progresso de Três Lagoas. Confesso, Ana, que eu vim fazer matéria dela quando estava na restauração, depois de pronto ela pra colocar aqui e realmente é muito bonita essa locomotiva, faz parte da história de Três Lagoas, parte da história de Mato Grosso do Sul, ajudou, né? O progresso pelos trilhos. E hoje, às 19 horas, então, tem aqui na exposição, né? Da Maria Fumaça, como é conhecido esse local aí, o show musical do artista de Três Lagoas, Nando Costa. E por falar em música, o grupo Harmonia e Esperança, né? Do compositor, do composto por violino com o maestro Francis, também o Luiz Henrique Macedo e o violão com o John Denner estará às 15 horas se apresentando no Hospital Auxiliadora nessa sexta-feira. No sábado, Ana, teremos aí a feira da orquídea, do orquidário, que vai acontecer das 9 às 18 horas, no dia 20, né? E o uso é obrigatório aí da máscara que será exigido, viu, Ana? Então, essa feira do orquidário acontece aí na Casa do Artesão, no dia, hoje, né, na verdade, das 9 às 18 horas. Então, tá aí a agenda cultural. Aproveitando, Ana, já que nós estamos falando de agenda cultural, nós estamos aqui de frente à Praça Hamstabit, né? E onde, não sei se você se lembra, há um tempo, meses atrás, aquele parque de diversões esteve no shopping de Três Lagos, né? Pois é, metade, né, uma pequena parte desse parque, desse parquinho, voltou para Três Lagos e está sendo montado ali, inclusive, na praça ali, o trompa-tompa, tem outros brinquedos. Ou seja, é um final de semana com vários atrativos para a família de Três Lagos poder sair um pouco, né? A gente estava tão aí trancado, agora pode sair um pouco. Lembrando, uso de máscara, evita aí aglomeração, mas aproveite aí essa sexta cultural e também o final de semana. Ana, volto com você.